Oi, oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu já tô aqui com eles. A gente foi lá na casa da minha mãe, fui buscar algumas coisas, porque como vocês viram, a gente vai passear. Amanhã a gente vai fazer assim, uma viagem, né? Porque não é um canto tão longe, mas mesmo assim. A gente vai passar um final de semana diferente e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu fui lá na casa da minha mãe buscar minha mala, porque ela levou umas coisas dela, né? Buscar minha mala, buscar um ferro pra mim, passar umas roupas pra poder levar. E vou gravar pra vocês, arrumando minha mala, mostrar pra vocês o que é que eu vou levar. Eu vou deixar adiantado, porque eu vou ter que levar biquíni. Então, se não é que vocês acham que a gente vai levar biquíni. E vai ser um final de semana bem diferente. Vai eu e o Willis, a gente vai aproveitar um pouquinho, né? E é isso. Bora pro vídeo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Eu sei que vocês amam ver essas paisagens assim, ó. Olha só que lindo. Agora são, acho que é umas seis e meia da noite já. Tá um barulhinho assim meio no celular, porque a gente tá nessa estrada assim. Aí fica um pouco ruim, mas olha só. Seis e meia, eu acho muito interessante, né? Porque lá, seis e meia da noite já tá tudo escuro. Gente, já cheguei em casa. Tava aqui pintando minha unha, ó. Tava pintando de branco. Só pra não ficar assim sem nada, sem pintar nem nada. Deixa eu explicar pra vocês sobre esse passeio que a gente vai fazer. A gente tinha combinado já, fazia, eu acho que alguns dias, que a gente tinha combinado de ir, passar esse final de semana. E o Willis não sabia se ia pegar folga. Tava, tipo assim, numa incerteza. Aí quando foi hoje, na sexta-feira, ele chegou do trabalho e falou que tinha dado certo, ele pegar a folga. Então eu entrei em contato com o hotel e acabou que deu tudo certo. E a gente resolveu tudo em cima da hora. Ele chegou do trabalho, eram umas cinco horas da tarde. Aí eu ainda consegui entrar em contato com o hotel. E a gente fechou, já fez a reserva, tá tudo certo. Então a gente foi lá na minha mãe, que eu fui buscar minha mala que tava lá pra poder levar as coisas, né. Fui buscar um ferro também, pra passar uma calça que eu vou usar. E eu cheguei em casa agora, a gente já jantou. Ele já foi descansar, porque amanhã ele vai trabalhar ainda. Ele vai trabalhar até meio-dia. E eu pintei minha unha, né, pra tirar aquele esmalte. E deixa eu explicar pra vocês. Hoje, na sexta-feira, era pra ter vídeo no canal, né. Eu falei pra vocês que ia ter vídeo um dia sim, um dia não. Eu postei na quarta, hoje, sexta-feira, era pra ter vídeo. Porém, eu ia gravar pro Instagram, gravar uns stories, sábado e domingo. Então vocês iam ficar perdidos, né, porque vocês gostam de vídeo em tempo real. Então o que que eu fiz? Eu, como deu certo a viagem, aí eu tô gravando, arrumando as malas e tal. E vou postar amanhã, no sábado pela manhã. E no domingo, à noite, eu posto da viagem. E na terça-feira eu posto o que era hoje. Que era pra ser postado hoje, na sexta, entendeu? Então, qualquer coisa, vocês vão me ver até a questão da cor da unha, né. Porque no vídeo de terça-feira eu vou estar com um esmalte diferente. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas pra vocês ficarem com o vídeo atualizado, em tempo real, eu decidi fazer assim. E agora eu vou ali no quarto, tentar arrumar essas coisas sem que ele acorde. Porque amanhã eu vou ter que dar uma geral aqui na casa. Eu vou deixar a casa arrumadinha, vou ter que fazer almoço. Mas se eu não conseguir arrumar tudo hoje, amanhã eu termino. Porque eu também já tô caindo de sono. Mas é isso, bora lá. Ó, gente, agora eu vou arrumar a bolsa. Vou levar essa mala aqui. Vou colocar minhas roupas, doílios, calçado, tudo aqui. Ignora se vocês escutarem um pouquinho de ronco. Porque tem uma pessoa dormindo aqui do meu lado. Ó, aqui são alguns produtos que eu vou levar, tá? Vou levar esse kit aqui da Boca Rosa, ó, pro cabelo. Porque eu acho ele muito bom pra tratar do cabelo assim, quando a gente vai pra água de piscina, de praia. Vou levar esse kit. Remédio, né, gente? Um boflexinho que dá uma dor de cabeça, não vivo sem. E eu uso esses dois cremes aqui, que eles protegem muito o cabelo. Esse daí, a Masterol aqui, ele é maravilhoso, gente. Pra proteger o cabeleiro, é baratinho. Esse aqui foi R$7,50, ó. Esse creme aqui, dá pra você fazer tanta coisa com ele que vocês nem imaginam. Esse é o da Neutrox aqui. Eu usava ele muito pra praia lá, ó. Vem até dizendo aqui, ó, mar e piscina. Pra você passar no cabelo antes ou depois, ele protege muito. Ele é como se fosse um condicionador. Tem proteção de filtro solar também. Aí aqui tem os perfumes, esse aqui é o do Willys. Esse aqui é um dos meus, ó. Esse aqui, ele é da Avatin. O nome dele é Gigi. Tem esse outro aqui também, que ele é da Jekiti. Mas eu vou pegar outro ali também, que eu amo. Ele, que ele é o Koff. Maravilhoso. Protetor, né, que não pode faltar. Esse dia é o protetor pro rosto. Gente, eu não uso muito protetor assim no corpo, ó. Acabei de borrar minha unha, Jesus. Afim. Eu não uso muito protetor pro corpo. É mais o Willys que usa esse aqui pra ir trabalhar. Mas eu vou levar, né? Pra passar. Aí aqui... Deixa eu ver. Aqui tem maquiagem. Vou levar minhas maquiagens também. Mais coisa de pele. Vou levar essas duas paletas aqui de sombra. Vou levar essa. E essa outra aqui da Tracta. Que tem umas cores assim, bem... Bem neutra, sabe? Bem bonita. Se eu conseguir abrir ela aqui, eu mostro pra vocês. Pera aí. Aí aqui tem um cero facial também. Rímel, corretivo. Tem esses grampos aqui, se eu for fazer alguma coisa no cabelo. Vou levar um secador também. Vou ver se eu coloco esses produtos tudo aqui nessa bolsa. Vou dar uma arrumada nela. Aqui também tem mais algumas coisas. Eu vou olhar aqui o que eu vou levar daqui. E aqui eu vou colocar mais roupa, calçada, essas coisas assim. Vou organizar agora esses produtos tudo aqui. Gente, eu vou levar só dois conjuntos de biquíni. Vou levar esse aqui de onça. E esse outro aqui, né? Um. E esse aqui, eu já vou usando ele. Eu vou usar ele com uma calça branca. Aí eu já guardei algumas coisas ali na mala. Gente, tá tudo bagunçado aqui no chão, porque eu tô organizando. Aí aqui eu coloquei... Tem uma saia de praia, né? Que é uma saia. Aqui tem outra preta. Que tem uma roupinha de dormir. Ali tem um conjunto. E os biquinhos. Aqui tem esse lenço. Que eu gosto de amarra ele na bolsa. Ou faço algumas coisas ali na cabeça e tal. E agora eu vou terminar de organizar ali a mala. Tô organizando as coisas do Willis. Já guardei algumas coisas ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui eu coloquei algumas camisas do Willis, ó. Coloquei... Tem mais uma aqui embaixo. Eu acho que eu coloquei quatro camisas pra ele. É... As bermudas. Eu lavei as bermudas dele. Aí amanhã eu coloco na mala. Aqui eu coloquei um vestido longo. Aqui são... É... Saídas de banho. Entrada. Não sei como é que se chama aí. Aqui é um conjuntinho. Ó. Aquele que eu mostrei. Aqui é um top. Outra saída de banho. Aqui tem uma saia longa. E aqui embaixo tem outro vestido. Mais ou menos isso. Que eu vou levar. Aqui tá os biquínis. Aqui tem, né? Coloquei calcinha. Sutiã. Essas coisas. E... Ainda vou organizar aqui. Eu acho que dá pra colocar aqui na mala. Gente, é só um final de semana. Mas é porque... Eu gosto de levar bastante coisa. Caso eu queira tirar algumas fotos e tal. E também é melhor levar bastante coisa do que esquecer, né? Eu gosto de organizar assim. Porque eu acho que dá bem mais espaço na mala. Colocar as roupas dobradas assim, sabe? Tipo... Enrolando. Eu acho que dá um espaço bem melhor. Apesar que... De qualquer jeito ia sobrar um espaço, né? Agora eu vou colocar... Amanhã de manhã eu vou colocar as bermudas. E... Só finalizar pra poder fechar a mala mesmo. Esses produtos aqui. Eu vou colocar alguns aqui. E é isso. Outros que eu vou usar pela manhã eu vou deixar pra levar na bolsa. De mão. Tchau. 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 Gente, eu vou levar essa bolsa aqui de mão. E vou guardar as coisas aqui dentro. Ó, o outro perfume que eu falei pra vocês é esse cofre aqui. Vou colocar as maquiagens aqui dentro. Ok. Não sei se amanhã pela manhã eu ainda vou querer usar. Vou guardar as maquiagens aqui. E aí fica mais fácil. E aí fica na bolsa de mão. Fica até melhor pra não ficar muita coisa aqui na bolsa, né? Vou colocar o perfume também aqui. Eu não gosto de usar mais por dia ou pra noite. Perfume doidos eu coloquei ali. Olha, ele vai passar amanhã de manhã, né? Antes de fechar a mala. É mais ou menos isso. Essas coisas aqui eu não vou dar mais uma arrumada. Se eu joguei umas coisas aqui por cima. É... Fechar essa parte aqui. E calçado eu vou levar essa rasteirinha e meu chinelo. Aquela bolsa ali na mão mesmo. Fechar aqui a mala. E aí tem que encostar na parede. Suja um pouquinho. Deixar assim aberta porque eu vou usar algumas coisas que tá aqui antes de sair. Mas ó... Só isso mesmo. Ficou faltando só eu colocar a escova, a parte de dente, hidratante. Que é a coisa que a gente vai usar amanhã, né? Ainda antes de sair. E agora eu vou dormir. Que amanhã eu tenho que dar uma organizada na casa. Ainda fazer almoço. Que a gente vai depois do almoço. Mas é isso. Organizei aqui pra vocês mais ou menos. Uma coisa bem rápida. Deu nem tempo pra comprar umas necessaires. Pra colocar tudo organizado, né? Mas tá bom. Uma mala só dá pra colocar nossas coisas. Eu tô levando assim opções. Porque talvez queira tirar foto e tal. Tô levando mais produtos, gente. Porque como eu já falei pra vocês. Eu tô querendo dar um cuidado pro meu cabelo. Em questão de pele também. Eu gosto de cuidar bastante dessas coisas assim de viagem. E roupa tô levando pouquinha. Biquíni. E é isso. O Willis também. Ele... Coloquei quatro camisas pra ele. Amanhã eu vou pegar a bermuda que tá aqui estendida. Que eu lavei hoje. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e comenta. Compartilha. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.